O Bauru chegou em Pato Branco no domingo, treinou e nessa manhã de segunda-feira aproveitou para realizar o seu último treino, antes do jogo das 19h. A gente pegou uma viagem, tem que vir treinar, tem que vir soltar musculatura, fazer o que a comissão quer, principalmente a parte tática, para a gente poder hoje estar bem e fazer um grande jogo. Vai ser jogo duro, a gente sabe que aqui dentro o time do Pato é muito forte e a gente vem de uma crescente, vem de um título americano importante, mas a gente precisa, tivemos algumas derrotas aí que não poderiam no NBB, precisamos voltar o foco 100%, então o jogo de hoje é um bom começo. O Pato sempre tem feito bons jogos, os dois últimos jogos da temporada passada eles ganharam do Bauru Basquete aqui, nós ganhamos lá, é uma equipe que mantém a mesma linha de perfil, porque o Jesse já era bem, tinha bastante espaço com o Dedé e é uma equipe que vem aí brigando bem, cresceu muito nos últimos jogos, já está pegando a confiança e o conjunto e a gente tem que fazer um bom jogo hoje para sair com a vitória daqui. O Bauru, adversário de hoje, é o campeão da Liga Sul-Americana de Basquete. O bicampeonato foi conquistado na primeira quinzena de dezembro. O Pato Basquete vem de três vitórias consecutivas, uma dentro de casa e duas fora, conquistadas no Rio Grande do Sul. Desde a volta para Pato Branco, a equipe trabalha para o jogo de hoje contra o Bauru. É uma equipe muito forte, oitava colocada agora no NBB, então assim, estamos vindo embalados dessas duas vitórias fora de casa, contra o Pinheiros aqui, mas a gente sabe que se a gente sonha com um passinho a mais, que seria um super oito, algo do tipo, a gente precisa ganhar deles aqui dentro hoje. Então, é um incentivo, mas sabemos como vai ser duro, o trabalho vai ser duro. Como a equipe se prepara para isso? Estuda o adversário, o VV, como que é essa preparação? Sem dúvida, a gente vem a semana inteira, a gente teve uma semana sem jogos, só pensando nos caras, falando muito sobre, a respeito, nos vídeos, nos treinos, nos coletivos, o Jesse e o Wesley, eles preparam um trabalho bem bacana para a gente já chegar consciente do que a gente vai fazer, do que eles também podem ter preparado na manga, então, durante a semana fizemos uma preparação bem bacana. A gente deu três dias de descanso para eles, depois da volta da viagem, mas aí nós tivemos a semana toda, de segunda a domingo, treinando, se preparando para poder chegar hoje e continuar aplicando o bom basquete. O jogo será às 19h, no ginásio do SESI, ingressos à venda nos locais tradicionais e no link do Instagram do Pato Basquete.